As nossas vidas rapidamente se esvai, a vida vai se desenrolando, os dias vão se passando e cada vez mais estamos chegando ao final de nossas vidas. A verdade é que morremos a cada dia e sempre vamos ter a cada dia de nossas vidas uma nova razão para viver, mas e quando essa razão não existe? Ter um amigo é uma das maiores bênçãos que podemos ter na terra, não venha me falar de dinheiro, de afeição, amizade e amigo é melhor do que ouro, a empatia é melhor do que propriedades, pobre é o homem que não tem amigos, e eu pergunto agora para você, você tem um amigo? Eu estou falando de um amigo sincero, um amigo fiel, um amigo leal, um amigo capaz de qualquer sacrifício, mas qualquer sacrifício mesmo, para te ver feliz. O nosso mundo está cheio de tristezas, cheio de pecado, é um lugar escuro, um lugar solitário, é um lugar decepcionante, o raio de sol mais brilhante deste mundo é um amigo. A amizade corta os nossos problemas pela metade e multiplica por dois as nossas alegrias. Eu te pergunto mais uma vez, você tem um amigo? Um amigo verdadeiro? Na verdade, o amigo verdadeiro é escasso e é muito raro, é difícil de encontrá-lo. Há muitos que irão comer, beber, rir conosco na luz do sol da prosperidade. Há poucos que irão permanecer ao nosso lado nos dias da escuridão. Há poucos que irão nos amar quando estivermos doentes, desamparados, pobres. Há poucos, acima de tudo, que cuidarão de nossas vidas e nossas almas. Eu te pergunto mais uma vez, você tem um amigo? Um amigo fiel? Verdadeiro? Você quer um amigo verdadeiro? Eu estou falando para te recomendar um amigo e peço a sua atenção, nesse momento especial de sua vida, você que está ouvindo essa mensagem. Eu sei de que um amigo é mais chegado do que um irmão. Está em Provérbios 18 e 28. Eu sei de um que está pronto para ser o seu amigo. Não só agora, mas por todo o tempo e por toda a eternidade. Se você o receber, ouça-me enquanto eu tento te contar algo sobre esse amigo especial. O amigo que eu quero que você conheça, o nome dele é Jesus Cristo. Feliz é a festa em que Jesus Cristo tem um lugar principal. Feliz é o vivente que coloca Jesus Cristo como principal convidado para fazer parte de sua vida. Você quer um amigo na necessidade? Tal amigo é o Senhor Jesus Cristo. O homem é a criatura mais carente nesta terra de Deus. Porque o homem é um pecador. Não há carência tão grande quanto aquela dos pecadores. Pobreza, fome, sede, frio, doenças, todas essas coisas são nada em comparação. Pecadores necessitam de perdão. Eles são completamente incapazes de provê-lo de si mesmo. De dar a ele o próprio perdão. Eles necessitam de libertação, de uma consciência culpada. Do medo da morte. Todos nós temos essa necessidade. E nós não temos o poder para realizá-la. Para obter esse perdão. Para obter essa paz que traga tranquilidade aos nossos corações. Esta necessidade o Senhor Jesus supre. E foi por isso que ele veio ao mundo para satisfazer. A palavra de Deus diz, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Somos todos, por natureza, pobres criaturas moribundas. Desde o rei em seu trono ao indigente no hospício. Todos nós somos doentes com uma mortal doença na alma. Quer saibamos ou não, quer sintamos ou não, todos estamos morrendo a cada dia. O flagelo do pecado está em nosso sangue. Não podemos curar nós mesmos. Estamos piorando a cada hora. Tudo isso o Senhor Jesus encarregou-se de remediar. Ele veio ao mundo para trazer saúde e cura. Ele veio para nos libertar da segunda morte. Ele veio e não só destruiu a morte. Como trouxe a luz à nossa vida. E a imortalidade à nossa alma. Mediante o Evangelho. Jeremias, capítulo 33, versículo 6. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Segunda Timóteos, capítulo 1, versículo 10. Somos todos, por natureza, devedores aprisionados. Nós devíamos ao nosso Deus dez mil talentos. E não tínhamos nada com o que pagar. Nós éramos miseráveis, falidos, sem esperança de obter absorvição por nós mesmos. Jamais poderíamos ter livrado a nós mesmos da abundância de nossas obrigações. E estávamos, dia a dia, afundando mais e mais profundamente. Tudo isso o Senhor Jesus viu e encarregou-se de remediar. Ele empenhou-se e nos remia em resgatar. Ele veio proclamar a liberdade aos cativos. Abertura de prisão aos presos. Ele veio nos resgatar da maldição da lei. Oséias, capítulo 13, versículo 14. Isaías 61, 1 e Gálatas 3, 13. Nós éramos, por natureza, náufragos, arruinados. Jamais poderíamos ser chegados ao porto da vida eterna. Estávamos afundando no meio das ondas paralisadas, sem solução. Perdidos, impotentes, amarrados. Tudo isso o Senhor Jesus viu e encarregou-se de remediar. Ele veio do céu para ser nosso poderoso ajudador. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. e nos redimiu para que nós pudéssemos ter o direito à salvação e pudéssemos sair dessa cova eterna. Salmo 89, versículo 19. Lucas 6, 10 e Jó 33, 24. Poderíamos ter sido salvos sem que o Senhor Jesus tivera vindo ao céu? Eu te pergunto. Haveria salvação para nós se Jesus não tivesse descido do céu como Cordeiro de Deus para redimir os nossos pecados? Para, através do seu sangue, purificar nossa alma Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, os tornarei branco como a neve. Olha que coisa linda. Teria sido impossível, tanto quanto se pode ver, os mais sábios homens do Egito, da Grécia e Roma jamais encontraram o caminho da paz com Deus sem a amizade de Cristo. Todos nós deveríamos ter sido perdidos para sempre no inferno se Jesus não tivesse vindo derramar o seu sangue por mim, por você. O Senhor Jesus Cristo estava obrigado a vir nos salvar? Claro que não. Não. De forma nenhuma. Foi seu próprio amor, livre. A sua misericórdia, a sua piedade, o trouxe aqui. Ele veio sem que o houvesse buscado, pedido, porque ele era cheio de graça. Pense nessas coisas. Busque por toda a sua história, desde o início do mundo. Olha ao redor por todo o círculo daqueles que você conhece, que você ama. Você jamais ouviu de tal amizade entre os filhos dos homens. Nunca houve um amigo tão real na necessidade como Jesus Cristo. Você quer um amigo em ações? Tal amigo é o Senhor Jesus Cristo. Capaz de qualquer ação para te livrar do pecado. Capaz de qualquer ação para salvar a tua vida. Capaz de qualquer sacrifício para trazer o sorriso de volta aos seus lábios. A verdadeira extensão da amizade de um homem pode ser medida por suas ações. Não me fale do que ele diz, e sente, e deseja. Não me fale de suas palavras e letras. Antes me fale daquilo que ele faz. Amigável é aquele que amigavelmente age. As ações do Senhor Jesus Cristo para com o homem são a grande prova de seu sentimento amigável em relação a ele. Nunca houve tais atos de bondade e autonegação como aqueles que ele realizou em nosso favor. Ele nos amou somente em palavras, mas especialmente em ação. Na ação da cruz, na ação do sacrifício, no derramar do seu santo sangue. Foi por nós que ele tomou sobre si nossa natureza. Nasceu de uma mulher que era totalmente Deus, igual ao Pai. Colocou de lado por um breve tempo a sua glória. Tomou sobre si carne e osso, como os nossos. O Todo-Poderoso Criador de todas as coisas se tornou um pequeno bebê, como qualquer um de nós. Experimentou todas as nossas corpóreas, fraquezas e enfermidades, exceto o pecado. Sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Por nós, ele viveu 33 anos, neste mundo mau, desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de dores, que sabe o que é padecer. Mesmo sendo o rei dos reis, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Embora ele fosse senhor dos senhores, ele esteve frequentemente cansado e faminto, com sede e pobre. Ele tomou sobre si a forma de servo e humilhou-se. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 8. Por nós, ele sofreu, a mais dolorosa de todas as mortes. Mesmo a morte de cruz, embora inocente e sem culpa, ele se permitiu ser condenado, achado culpado. Ele que era o príncipe da vida, foi levado como um cordeiro ao matadouro, derramou sua santa alma na morte. Ele morreu por nós, por mim e por você. Está em 1 Tessalonicenses 5, 10. Era ele obrigado a fazer isso? Eu lhe pergunto agora. Claro que não. Ele poderia ter convocado, ao seu auxílio, mais que doze legiões de anjos, dispersado seus inimigos com uma mera palavra. Ele sofreu voluntariamente e, por sua própria livre vontade, fez expiação por nossos pecados. Ele sabia, ele tinha certeza, que nada, a não ser o sacrifício do seu corpo e sangue, poderia jamais fazer paz entre o homem pecador e um Deus santo. Ele derramou sua vida para pagar o preço de nossa redenção. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele sofreu para que nós pudéssemos reinar. Ele carregou a vergonha para que eu e você pudéssemos receber glória. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 3, 18. 2 Coríntios 5, 21. Tal amizade como esta ultrapassa o entendimento humano de amigos que morreriam por aqueles que os amam. Podemos ter ouvido casos assim algumas vezes. Mas quem pode encontrar um amigo? Um homem que daria sua vida por aqueles que o odeiam? Porém, isto foi o que Jesus fez por nós. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Pergunte a todas as tribos da humanidade. De uma ponta a outra, do mundo inteiro. Em qualquer lugar, você encontrará uma ação dessas. Jamais houve alguém tão elevado e que tenha descido tão baixo quanto Jesus, o Filho de Deus. Ninguém jamais deu prova tão cara de sua amizade. Ninguém jamais pagou tanto e suportou tanto para fazer o bem a outros. Jamais houve tal amigo em ações como Jesus Cristo. Nenhuma religião do mundo. Nenhuma filosofia de vida. Nenhum ideal de vida. Teve alguém que pôde fazer isso. Morrer por aqueles que o feriram. Morrer por aqueles que não obedeceram a ele. Morrer por aqueles que não honraram. Você quer um amigo poderoso e forte? Esse tal amigo é Jesus Cristo. Poder para ajudar. É o que poucos possuem neste mundo. Muitos possuem vontade suficiente para fazer o bem a outros, mas nenhum tem o poder que Jesus Cristo tem. Eles sentem pela tristeza de outros. Alegremente os aliviariam se pudessem. Eles podem até chorar com seus amigos sem aflição, mas são inaptos para lançar fora a sua dor. Mas embora o homem seja fraco, Cristo é forte. Embora o melhor dos nossos amigos terrenos seja frágil, Cristo é todo poderoso. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Mateus 28, 18 Ninguém pode fazer tanto por aqueles a quem favorece quanto Jesus Cristo. Outros podem favorecer um pouco seus corpos. Ele pode favorecer ambos, corpo e alma. Outros podem fazer um pouco por seus amigos no presente. Ninguém pode fazer tanto por aqueles a quem favorece quanto Jesus Cristo. Outros podem favorecer um pouco seus corpos. No entanto, Jesus pode favorecer ambos, o corpo, a alma, salvar a sua vida e levar você para o céu. Outros podem fazer um pouco por seus amigos no presente. Ele pode ser um amigo por ambos, presente e eternidade. Ele é capaz de perdoar, salvar o maior de todos os pecadores. Ele pode libertar a mais culpada consciência de todos os seus fardos e dar a ela perfeita paz com Deus. Ele pode lavar as mais viz manchas de iniquidade, tornar um homem mais alvo que a neve aos olhos de Deus. Ele pode vestir um pobre e fraco filho de Adão em eterna justiça e dar a ele um direito ao céu que jamais lhe poderia ser arrancado. Em uma palavra, ele pode nos conceder a paz, esperança, perdão, reconciliação com Deus. Se nós somente confiarmos nele, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7 Ele é capaz de converter o mais duro dos corações e criar em um homem um novo espírito. Ele pode tomar aqueles mais egoístas e ímpios e lhes dar uma outra mente. Um espírito santo capaz de modificar a sua vida, o seu interior, tornar ele uma pessoa sensível, amiga, uma pessoa que todos gostariam de ter a sua presença. Ele pode fazê-lo amar aquilo que um dia você odiava e odiar aquilo que um dia você amava. Ele pode dar-lhes poder para se tornarem os filhos de Deus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. João 1,12, 2 Coríntios 5,17 Ele é capaz de preservar até o fim todos que creem nele e se tornam seus discípulos. Ele pode lhe dar graça para vencer o mundo, a carne e o diabo e combater o bom combate até o fim. Ele pode liderá-los em segurança, apesar de toda tentação, levá-los para casa, atravessando mil perigos, mantê-los fiéis, embora estejam sozinhos e não tenham ninguém que os ajude. Ele pode salvar totalmente os que nele se chegam a Deus. Ele é capaz de dar àqueles que o amam o melhor dos presentes. Ele pode lhes dar em vida confortos no interior que dinheiro jamais poderá comprar. Paz em meio à pobreza, alegria em meio à tristeza, paciência no sofrimento. Ele pode lhe dar na morte resplandecentes esperanças, as quais os capacitam a andar pelo vale escuro sem medo. Ele pode lhe dar, após a morte, uma coroa de glória que não esvanece e uma recompensa comparada à qual a rainha da Inglaterra nada possui para conceder. Você que me ouve agora, isto é poder. Verdadeiramente. Poder verdadeiro. Só Deus tem. Isto é verdadeira força. Vai e veja o pobre, idólatra, hindu, buscando paz em vão, afligindo seu corpo, mesmo depois de 50 anos de sofrimento, alto imposto, incapaz de encontrá-la. Vai e veja o ignorante e romanista, dando dinheiro para que o seu sacerdote ore por sua alma e ainda assim morrendo sem conforto. Vai e veja os homens ricos gastando milhares em busca de felicidade e ainda assim sempre descontentes e infelizes. Então se volte para Jesus e pense no que ele pode fazer. E diariamente. Faz por todos que confiam nele. Pensem como ele cura os de coração partido. Conforta todos os doentes. Anima todos os pobres que confiam nele. Supre todas as nossas necessidades diárias. O medo do homem é forte. A oposição deste mundo mau é poderosa. As luxúrias da carne ardem horrivelmente. O medo da morte é terrível, né? O diabo é um leão rugindo, buscando a quem possa devorar. Mas Jesus é mais forte que todos eles. Jesus pode nos fazer conquistadores sobre todos esses inimigos. E então, diga-se, não é verdade, que jamais houve um amigo tão poderoso como Jesus. Jesus, oh glória a Deus. Você quer um amigo amoroso e afetuoso? Esse tal amigo é Jesus Cristo. Bondade é a própria essência da amizade verdadeira. Dinheiro, conselho e ajuda perdem metade de sua graça se não forem dados de uma maneira amorosa. Que tipo de amor é este do Senhor Jesus? Para com o homem, é chamado um amor que excede o entendimento. Efésios 3,19 O amor brilha adiante em sua recepção aos pecadores. Ele não recusa nenhum que venha a ele para a salvação. Não importa o quão indigno ele é. Não importa que ele não mereça essa salvação. Sejam suas vidas as mais perversas. Sejam seus pecados em maior número que as estrelas do céu. O Senhor Jesus está pronto a recebê-los e a dar a eles perdão e paz. Sua compaixão não tem fim. Sua piedade não tem limites. Ele não se envergonha de favorecer aqueles os quais o mundo rejeita. Como sem solução nenhuma. Não há quem seja mal demais, imundo demais e doente demais por causa do pecado para ser aceito em seu lar. Ele está disposto a ser o amigo de qualquer pecador. Ele tem bondade, misericórdia e remédio para curar todos nós. Há muito, muito amor no coração de Jesus. Ele proclamou este amor com esta norma. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. João 6,37 O amor brilha adiante em seu tratamento aos pecadores. Após terem este escrito nele e se tornado seus amigos. Ele é muito paciente com eles. Embora suas condutas sejam frequentemente bastante esfadigantes e inervantes, ele jamais se cansa de ouvir suas reclamações. Não importa o quão frequentemente eles venham a ele. Ele é profundamente compreensivo com todas as suas dores. Ele sabe o que é dor. Ele sabe o que é padecer. Em todas as suas aflições, ele é afligido. Ele nunca permita que eles sejam tentados acima daquilo que eles são capazes de suportar, diz a santa palavra de Deus. Ele os supra de graça diária para seus conflitos diários. Suas pobres obras são aceitáveis a ele. Ele fica tão satisfeito com elas quando um pai fica com as tentativas de seu filho de andar e falar. Ele fez com que fosse escrito em seu livro que ele se agrada de seu povo e que agrada-se o Senhor dos que o temem. Salmo 149, versículo 4. Salmo 147, versículo 11. Ah, amigo, não há amor na terra que possa ser nomeado juntamente com este. Nós amamos aqueles em quem vemos algo que merece nossa afeição, não é verdade? Ou aqueles que são sangue de nosso sangue? O Senhor Jesus é diferente. O Senhor Jesus ama pecadores, nos quais não há nada de bom. Nós amamos aqueles dos quais nós obtemos algum retorno por nossa afeição. O Senhor Jesus ama aqueles que podem fazer pouquíssimo nada por Ele, comparado com o que Ele fez por eles. Nós amamos onde podemos encontrar algum motivo para amar. O grande amigo dos pecadores tira seus motivos de sua própria compaixão sem fim. Seu amor é puramente desinteressado, puramente austruísta, puramente gratuito. Nunca, nunca, nunca houve um amigo tão verdadeiro, tão amoroso como Jesus Cristo. Você que é um amigo sábio, prudente, do Senhor Jesus Cristo, é esse amigo que você quer. A amizade do homem é tristemente cega. O homem frequentemente machuca aqueles a quem ama por causa de bondade pouco sensata. Ele frequentemente erra no conselho que dá. Ele frequentemente leva seus amigos a terem problemas por causa de maus conselhos, mesmo quando sua intenção é de ajudá-los. Ele, às vezes, os impede de andar no caminho da vida e os embaraça nas vaidades do mundo quando eles poderiam ter muito bem escapado delas. A amizade do Senhor Jesus não é assim. Sempre nos faz bem e nunca o mal. O Senhor Jesus nunca estraga seus amigos com indulgências extravagantes. Ele lhes dá tudo o que eles verdadeiramente precisam para seu benefício. Ele não recusa nada que seja verdadeiramente bom. Mas Ele requer que eles tomem sua cruz diariamente e o sigam. Ele lhes ordena suportar as dificuldades como bons soldados. Ele lhes chama a combater o bom combate contra o mundo, a carne e o diabo. Seu povo, muitas vezes, não gosta da situação no momento em que pensa ser difícil. Mas quando eles chegarem ao céu, eles verão que foi tudo muito bom e tudo muito bem feito por Deus. O Senhor Jesus, Ele não comete erros. Ao gerenciar os negócios de seus amigos, Ele põe ordem em todos os seus interesses com perfeita sabedoria. Todas as coisas acontecem a eles no momento certo e da forma certa. Ele lhes dá o tanto de doença e o tanto de saúde e o tanto de pobreza e o tanto de riqueza e o tanto de tristeza e o tanto de alegria quanto Ele vê que suas almas requerem. Ele os guia pelo caminho correto para trazê-los à cidade de sua habitação. Salmo 107, versículo 7. Ele mistura suas taças mais amargas como um sábio médico e cuida para que eles não tenham sequer uma gota a menos ou a mais. Seu povo, muitas vezes, entende mal os seus procedimentos. Eles são tolos o suficiente para fantasiar que o curso de suas vidas poderia ter sido melhor ordenado. Mas no dia da ressurreição, eles agradecerão a Deus que não a sua vontade, mas a de Cristo que foi feita. Oh, glória! Olhe ao redor do mundo e veja o prejuízo que as pessoas têm continuamente sofrido por meio de seus amigos. Perceba que prontos os homens estão a encorajar uns aos outros naquilo que é mundano e leviano do que em motivar o amor e as boas obras. Pense o quão frequentemente nos reunimos não para o melhor, mas para o pior. Não para estimular as almas uns dos outros em direção ao céu, mas para confirmar uns aos outros no amor deste presente mundo. Ai de nós! Há milhares que são inesperadamente feridos na casa de seus amigos. Então, se volte para o grande amigo dos pecadores e veja o quão diferentemente é a amizade dele da amizade do homem. Ouça-o enquanto ele vai pelo caminho com seus discípulos. Note como ele conforta a reprova e exorta com perfeita sabedoria. Observe como ele administra seu tempo ao visitar aqueles que ama, como Maria e Marta em Betânia. Ouça como ele conversa enquanto janta a margem do mar da Galiléia. Simão, filho de Jonas, tu me amas, João 21,16. Sua companhia é sempre santificadora. Seus presentes são sempre para o bem de nossas almas. Sua bondade é sempre sábia. Sua amizade é sempre para a nossa edificação. Um dia, com o filho do homem, é melhor que mil dias na sociedade dos amigos terrenos. Uma hora passada em secreta comunhão com ele é melhor do que um ano nos palácios dos reis. Nunca, nunca houve um amigo tão sábio como Jesus Cristo. Você quer um amigo experimentado? Um amigo aprovado? Jesus Cristo é esse tal amigo. Seis mil anos se passaram desde que o Senhor Jesus iniciou sua obra de favorecer a humanidade. Durante este longo período de tempo, ele teve muitos amigos neste mundo. Milhões e milhões, infelizmente, recusaram suas ofertas, se perderam miseravelmente para sempre. Mas milhares e milhares desfrutaram o grandioso privilégio de sua amizade e foram salvos. Ele teve grande experiência. Ele já teve amigos de toda classe e posição na vida. Alguns deles eram reis. Grandes homens como Davi, Salomão, Ezequias, Jó. Alguns deles foram homens muito pobres neste mundo, como os pastores em Belém, Tiago, João, André, mas todos eram igualmente amigos de Cristo. Ele já teve amigos de todas as idades pelas quais o homem pode passar. Alguns deles nunca o haviam conhecido, até serem avançados em anos de vida, como Manassé, Isaqueu, Ionuco, Etíope. Alguns deles foram seus amigos mesmo na mais tenra infância, como José, Samuel, Josias, Timóteo, mas todos eram igualmente amigos de Cristo. Ele já teve amigos de todos os temperamentos e disposições possíveis. Alguns deles foram homens simples e comuns, como Isaac. Alguns deles foram poderosos em palavras e obras, como Moisés. Alguns deles eram ferventes e bondosos de coração, como Pedro. Alguns eram de espírito gentil e reservado, como João. Alguns deles eram ativos e atarefados, como Marte. Alguns amavam sentar-se quietamente aos seus pés, como Maria. Alguns habitaram desconhecidos no meio de seu próprio povo, como a mulher Tsunamita. Alguns foram por todos os lugares, viraram o mundo de cabeça para baixo, como Paulo, mas todos eram igualmente amigos de Cristo. Ele já teve amigo de todas as condições de vida. Alguns deles eram casados, tinham filhos e filhas, como Enoque. Alguns viveram e morreram sem nunca se casar, como Daniel e João Batista. Alguns deles frequentemente estavam doentes, como Lázaro, Epafrodito. Alguns eram fortes, como Trabalho, como Persíde, Trífina, Trifosa. Alguns deles eram senhores, como Abraão, Cornélio. Alguns eram cegos, como os santos da casa de Nero. Alguns tiveram cegos ruins, como Eliseu. Alguns tiveram mestres ruins, como Obadias. Alguns tiveram esposas e filhos ruins, como Davi. Mas todos eram igualmente amigos de Cristo. Ele já teve amigos de quase todas as nações, povos e línguas. Ele teve amigos em países quentes e frios. Amigo entre as nações altamente civilizadas. Amigo entre as tribos mais simples e rudes. Seu Livro da Vida contém os nomes de gregos e romanos, de judeus e egípcios, de escravos e livres. Nesta lista poderíamos encontrar reservados ingleses, cautelosos escoceses, impulsivos irlandeses, inflamados galeses, joviais franceses, respeitáveis espanhóis, refinados italianos, rígidos alemães, rudes africanos, refinados hindus, cultos chineses, semis selvagens, neozelandeses. Mas todos eram igualmente amigos de Cristo. Todos estes foram como testes amizade de Cristo. Provaram ser boas. Não puderam nenhum deles encontrar qualquer defeito no início. Não puderam nenhum deles encontrar qualquer defeito ao longo do caminho. Nenhuma falta, nenhum defeito, nenhuma deficiência jamais foi encontrada por qualquer um deles em Jesus Cristo. Cada um encontrou as necessidades de suas próprias almas completamente supridas. Cada um descobriu todos os dias que em Cristo havia o suficiente e de sobra para suprir todas as suas necessidades físicas, materiais e espirituais. Nunca, nunca, nunca houve um amigo tão completamente experimentado, provado como Jesus Cristo. Por último, não mais menos importante, você que é um amigo que não falha, um amigo que não vai estar nunca em falta com você. Esse tal amigo é o Senhor Jesus Cristo. A parte mais triste de todas essas boas coisas na terra é sua instabilidade. As riquezas fazem para si mesmas asas e voam. Juventude e beleza existem por não mais que em alguns poucos anos. A força do corpo logo decai. A mente e o intelecto são logo exauridos. Tudo perece. Tudo esvanece. Tudo está passando. Mas há uma esplêndida exceção a esta regra geral. E esta é a amizade de Jesus Cristo. Ela é eterna, pura, verdadeira. Hoje, sempre, eternamente. O Senhor Jesus é um amigo que jamais muda. Não há inconstância nele. Aqueles a quem ele ama, ele ama até o fim. Sabemos de maridos que abandonaram suas esposas. Sabemos de pais que lançaram fora seus filhos. Votos e promessas humanas de fidelidade são frequentemente esquecidas, quebradas. Alianças são destruídas. Milhares já foram negligenciados quando na pobreza e velhice, os quais haviam sido honrados por todos quanto ricos e jovens. Mas Cristo jamais mudou seus sentimentos para com nenhum sequer de seus amigos. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Hebreus 13, 8. O Senhor Jesus nunca foge de seus amigos. Nunca há separação. Deus está sempre entre o seu povo, amando o seu povo. Do momento em que ele faz sua morada no coração de um pecador e nele habita para sempre, o mundo está cheio de partidas e despedidas. A morte e a passagem do tempo irão separar até as mais unidas das famílias. Filhos seguem em frente, construindo suas vidas. Filhas se casam, deixam a casa do pai para sempre. Espalhando-se, espalhando-se, espalhando-se sempre. Assim vai a história, ano após ano, do mais feliz dos lares. Quantos nós já não vimos aí, com lágrimas dos olhos, partir de nossas portas, cujos amáveis rostos nunca mais veríamos novamente. É verdade? Quantos já não seguimos, tristemente, ao túmulo, para depois voltar para a casa fria, silenciosa, solitária e vazia. Mas graças sejam dadas a Deus, a um que jamais deixa seus amigos. O Senhor Jesus é aquele que disse, De maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13.5 O Senhor Jesus vai com seus amigos onde quer que eles forem. Não existe separação possível entre ele e aqueles a quem ele ama. Não há lugar ou posição na terra ou embaixo da terra que pode separá-los do grande amigo de suas almas. Quando o caminho dos deveres os chama para longe de casa, ele é o companheiro deles. Quando eles passam pelo fogo e a água da feroz tribulação, ele está com eles. Quando eles se deitam na cama da enfermidade, ele permanece ao seu lado e faz com que todo o seu problema coopere para o bem. Quando eles descem pelo vale da sombra da morte, e amigos e parentes têm que parar e não podem mais seguir, ele desce ao seu lado. Quando eles despertam no desconhecido mundo do paraíso, eles ainda estão com ele. Quando eles ressurgirem com um novo corpo no dia do julgamento, eles não estarão sozinhos. Ele os possuirá por seus amigos. Dirá, eles são meus. Livre-nos, deixem que saiam livres. Ele cumprirá suas próprias palavras. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Olha ao redor do mundo. Dê uma olhadinha ao redor do mundo. Medite. E veja como o fracasso está em todos os esquemas humanos. Podemos contar as despedidas e separações, as decepções e lutos de que você já teve conhecimento. Pense em que privilégio é que existe, pelo menos, um que nunca falha. E em quem ninguém jamais se decepcionou. Nunca, nunca houve um amigo tão infalível como Jesus Cristo. E agora, suporte-me mais um pouquinho enquanto eu estou concluindo esta mensagem com algumas poucas e claras palavras para aplicação em seu caso particular. Eu não sei quem você é, ou em que estado a sua alma pode estar, mas estou certo de que as palavras que eu lhes direi agora irão merecer a sua séria atenção. Oh, que reuniões! Não encontre negligentes sobre coisas espirituais. Oh, que você possa ser capaz de, nesse dia especial, se dedicar alguns pensamentos a Cristo. Saiba, então, em primeiro lugar, que eu lhes chamo a considerar solenemente se Cristo é seu amigo e se você é amigo dele. Há milhares e milhares de pessoas, e me dói dizer isso, que não são amigas de Cristo. Elas são batizadas em nome de Jesus, aparentemente são membras de sua igreja, participam dos recursos de sua graça. Tudo isso, eles o são, sem dúvida nenhuma. Mas eles são amigos de Cristo, de verdade? Eles odeiam os pecados que Jesus morreu para eliminar? Não. Eles praticam esses pecados. Eles amam o Salvador que veio ao mundo para salvá-los? Não. Se amasse, procuraria-o se santificar. Eles se importam com as almas que eram tão preciosas aos olhos de Deus? Também não. Eles se deleitam na palavra da reconciliação, por acaso? Também não. Eles tentam falar com o amigo dos pecadores em oração? Eles tentam conversar com Jesus? Tem intimidade com Jesus? Não. Eles buscam a comunhão estreita com ele e com Jesus? Também não. É verdade. Eu estou perguntando agora se esse é o seu caso. E como é com você? Você é ou não é um amigo de Jesus? Se você é, parabéns. Glória a Deus por isso. Se você não é, você pode ser a partir de agora. É em questão de segundos para se tornar amigo de Jesus. Sabe aquele amigo que você não marca a hora? Sabe aquele amigo que te recebe a qualquer hora, em qualquer lugar? Esse é Jesus. Eu não falo sem pensar, sabe? Eu digo que se Cristo não for o seu amigo, você é um pobre homem miserável. Você está no meio de um mundo cheio de falhas, cheio de dores. E você não tem qualquer fonte de conforto ou refúgio na hora da angústia. Você é uma criatura que está morrendo e você não está pronto para morrer. Você tem pecados e eles não estão perdoados. Você será julgado e você não está pronto para se encontrar com Deus. Você pode ser defendido, mas você se recusa a usar o único mediador, o único advogado capaz de defendê-lo. Você ama o mundo mais do que é Cristo. Você recusa o grande amigo dos pecadores e você não tem nenhum amigo no céu para pretear a sua causa. Sim, tristemente isso é verdade. Você é um pobre e miserável homem. De nada importa quanto dinheiro você tenha, você não vai levar. Você veio nu e o nu voltará. Você veio do pó e ao pó retornará. Sem a amizade de Cristo, você é mais do que pobre. Saiba em terceiro lugar, que se você realmente quiser um amigo, Cristo está disposto a se tornar o teu amigo. Há muito tempo que Ele quer que você se torne parte de seu corpo e do seu povo. Agora, Ele lhe convida por intermédio desta mensagem. Ele está pronto para receber você. Totalmente indigno como você, é ou possa se sentir. E aí, escrever o seu nome na lista que está no livro da vida. No livro de seus amigos. Colocar o seu nome na agenda de Cristo. Ele está pronto a perdoar todo o seu passado. A vestir você com justiça e lhe dar o seu santo espírito. E fazer de você o seu próprio querido filho. Tudo o que Ele pede é que você venha a Ele. Ele o convida a vir com todos os seus pecados. Somente reconhecendo a sua perversidade. Confessando que você se envergonha exatamente como você está. Nada esperando. Indigno de qualquer coisa por si mesmo. Jesus te convida a vir. Torne-se amigo de Jesus. Ah, venha. Seja sábio. Venha, esteja seguro. Venha e seja feliz. Venha e seja amigo de Cristo. Olha, saiba em último lugar que se Cristo é seu amigo. Você tem grandes privilégios. E deve andar digno deles. Busque todos os dias ter uma comunhão mais estreita com aquele que é seu amigo. E reconhecer mais de sua graça e poder. Cristianismo verdadeiro não é meramente acreditar num conjunto de proposições abstratas, secas. É viver em comunhão. Em comunicação pessoal diária com a pessoa real e viva que é Jesus, o Filho de Deus. Para mim, disse Paulo, viver é Cristo. Filipenses 1.21 Busque todos os dias glorificar o seu Senhor e Salvador em todos os seus caminhos. Aquele que tem um amigo deve mostrar-se amigável. E certamente, nenhum homem está sob tão grande obrigação quanto o amigo de Cristo. Evite tudo aquilo que poderia entristecer o seu Senhor. Lute duramente contra pecados constantes, contra a inconsistência, contra a hesitação em confessá-lo diante dos homens. Diga a sua alma quando você estiver tentado aquilo que é errado. Alma, alma, é esta a tua bondade para com seu amigo. Oh glória! Pense acima de tudo na misericórdia que foi demonstrada para com você e aprenda a alegrar-se diariamente do seu amigo. Ainda que seu corpo esteja prostrado por conta de enfermidades, ainda que sua pobreza e provações sejam muito grandes, ainda que seus amigos terrenos o tenham abandonado e você esteja sozinho neste mundo, Tudo isso pode ser verdade, mas se você está em Cristo, você tem um amigo, um poderoso amigo, um amoroso amigo, um sábio amigo, um amigo que nunca falha ou pense, pense muito sobre esse amigo, um amigo que é capaz de tudo por você. Então, busque ele agora e seu amigo virá para te levar para casa e você habitará com ele para sempre. Então, em somente um pouquinho de tempo e você verá como você é visto e conhecerá como você é conhecido. E então você haverá de ouvir mundos reunidos confessarem, rico e feliz é o homem que tem Cristo como amigo. Receba agora Jesus Cristo em seu coração, seja abençoado por ele, pois só ele é digno e toda honra e toda glória, só ele é o seu fiel amigo e advogado. Glórias a Deus! Glórias a Deus!